Dingond Bell! Dingond Bell! Dingond Bell! 秘o falling in the pit Me apresenta, sou T.T. Eu sou o seu Papai Noel Meu brilhete é piroca e ela caiu do céu Cinco eitacos de açúcar, cinco eitacos de gobel Cinco eitacos de açúcar, cinco eitacos de gobel Cinco eitacos de gobel Cinco eitacos de gobel Cinco eitacos de gobel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Meu brilhete é piroca e ela caiu do céu Cinco eitacos de açúcar, cinco eitacos de gobel 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 GIGOBEL 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 GIGOBEL